Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo, Miqueias Castrezzi. Atmosfera Sobrenatural. Oito dias de milagres. Hanukkah. A Festa das Luzes. Todos nós que estamos no templo e vocês que estão em casa, nós entramos em uma atmosfera de perpetuação da criação, nós entramos em uma atmosfera da criação do Deus vivo, nós entramos na atmosfera de algo poderoso sendo criado. Neste quinto dia de Hanukkah, ao acender as velas, nós lembramos da bênção que é o nosso Mashiach Yeshua. Ao acender a quinta vela, neste quinto dia de Hanukkah, nós lembramos dos milagres criativos, dos milagres extraordinários que Mashiach Yeshua sempre fez e continuará fazendo. O Espírito da criação, o Espírito da força criativa, o Espírito de Davar, o Espírito do manto criativo do nosso Messias, seja transformado agora para a glória do nome de Hashem. Que o Espírito do Deus vivo, aắnukah. Tome o poder, a honra e a glória para todos sempre, em nome de Yeshua Hamashi. Em um minuto você vai ficar olhando a vela, as velas aí na sua casa, ao acender as suas também. Coloca a câmera nas velas, por favor. O espírito da criação O espírito do Deus vivo A palavra criativa de Hashem Começa a movimentar as forças Intelectuais As forças emocionais As forças de matéria Para aquilo que está nas regiões celestes Possa descer e se materializar à nossa frente Milagres criativos ocorram a partir de agora Para a glória do nome de Hashem Milagres criativos conecte céu e terra agora E manifeste-se No nosso meio Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Essa palavra é a palavra coragem. Para Hanukkah existir, houve o Espírito do Eterno. Pode abaixar o fundo para mim aqui um pouco. Houve o Espírito da força do Eterno se materializando em homens de coragem. A coragem é alcançada quando você se dispõe a estar na dimensão de Adonai. A coragem é alcançada quando você decidiu romper com todo o pragmatismo religioso. A coragem é um Espírito que vem de Hashem. A coragem é um Espírito que vem da persona de Mashiach Yeshua. A coragem é um Espírito que toma a sua vida. E nesta festa de Hanukkah, e neste dia, eu quero fazer menção a este Espírito. O Espírito da coragem. O Espírito que vence o medo. O Espírito que levanta pessoas, não por comodismo ou fora do comodismo. A coragem, ela não arregimenta ninguém por causa de uma demanda necessária. A coragem não te levanta porque é necessário pregar a palavra. Não. A coragem não te alcança porque você vai fazer algo para a igreja. A coragem, ela te alcança quando você obedece uma voz do Altíssimo. Quando você obedece a voz do Altíssimo. A coragem, através da persona de Yeshua Hamashiach, ela não procura pessoas para cumprir um ritual religioso. Mas ela procura homens de Deus, filhos que obedecem. E são levantados para que a guarda da Torá aconteça. Hanukkah foi isso. A coragem encontrou homens disponíveis, obedientes, filhos de sacerdotes. A coragem encontrou pessoas que estavam disponíveis, não para um ativismo ou por uma demanda religiosa. Mas encontrou pessoas que estavam disponíveis, porque eram obedientes, eram filhos. Eram filhos sacerdotais. E a coragem tomou a vida deles. E esta coragem você e eu precisamos para romper com o espírito da religião, com o espírito de Roma, com o espírito adultério espiritual, com o espírito da mentira. Esta coragem que precisa domar o nosso ser. E não o homem caído, não as vontades e os desejos, não, não. A vontade de obedecer, ela vem pela coragem que alimenta o nosso coração. Que nesta festa e neste dia, esta pequena palavra de reflexão alcance você. e que a coragem de homens de antes, domine, tome o teu coração neste dia. E Baruch Hashem, por isso. A atmosfera sobrenatural. Oito dias de milagres. Anukkah, a festa das luzes. Ministério Apostólico, Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave PIX ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial. www.evangelhodepoder.com.br Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida.